Minasan, Yoko So. Sejam todos bem-vindos e hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas essenciais para quem está começando a fazer sushi. Quer dizer, se você quer fazer sushi em casa, então você precisa ter esses utensílios, senão vai ficar difícil. A primeira coisa que você precisa para fazer um sushi em casa é conhecimento. Isso daí é indispensável, senão você vai perder dinheiro, você vai passar raiva, porque não é fácil de fazer, sem você ter um norte, sem você ter uma direção. Então o que eu indico? Que você tenha um curso, tenha alguém para te acompanhar. E com isso eu posso te ajudar também. Você pode entrar no link aqui embaixo, depois que acabar o vídeo aí, assiste o vídeo e entra no link aqui embaixo e aí clica lá. Lá tem o meu curso, que ele tem muitos módulos, várias aulas, todas distribuídas assim, pensado para você aprender o mais rápido e mais fácil possível. Então o que você vai precisar, mesmo tendo o meu curso? É, vamos lá. Pode vir aqui mais perto um pouquinho, ó. É, indispensável que você tenha uma esteira, uma esteirinha, né? Um sudaré. É, independente de ser uma profissional ou uma, qualquer outra de bambu ou de varetinha, essa redondinha mesmo. Isso que você vai precisar. Uma faca. Também não precisa ser uma profissional ou qualquer faca cara. Pode ser uma faca que você tenha em casa, desde que ela esteja bem afiada, né? E isso vai ajudar você na hora da sua produção. É, indispensável também que você tenha uma tábua. Que isso também todo mundo vai ter em casa, né? É, e que você precisa também, peraí, faltou aqui, ó. Uma panela, simples, uma panela qualquer, que você tenha aí na sua casa. Se você não tiver uma panela elétrica, que às vezes aí o pessoal já tem hoje em dia uma panela elétrica, né, para fazer o arroz em casa, consegue fazer o arroz japonês na sua panela elétrica também. O chari também dá para fazer naquela panela? Exatamente, o chari, ele é feito como o gohan, né? A gente começa fazendo o gohan, depois a gente transforma ele no chari e a hora que a gente tempera. Outra coisa que é importante que você tenha, uma vasilha plástica, né? Para substituir o hangiri, que é uma vasilha de madeira japonesa, onde a gente tempera o arroz para fazer o arroz sushi. Então, vamos lá. Vamos precisar, inicialmente, fazer o arroz. Então, eu preciso de uma panela e uma vasilha para temperar esse arroz. Na sequência, a gente vai precisar de uma esteira, a faca e uma tábua. Onde compra uma esteira, né? Dessa daqui, a gente vai conseguir encontrar na internet só, né? Dessa profissional, a gente vai encontrar na internet. Dessas daqui, assim, mais simples, hoje em dia até em supermercado ou essas lojinhas de... lojinha que vende produtos japonês, você encontra com facilidade. Ou na internet também, mais fácil ainda. Vamos levar aí na sua casa. Bom, aí esses são os utensílios que você precisa. Aí, depois disso, né? Você vai precisar de umas bandejas, de pratos, de louça, gengibre, wasabi, nori. Essa aqui é uma latinha de nori, né? Mas você não precisa ser exatamente essa. Enfim, basicamente o que você precisa é isso. Sua faca, sua tábua, sua esteirinha, uma panela e uma vasilha para você mexer o arroz. Certo? E uma internet para ver os vídeos como faz o sushi. Exatamente, isso daí é bem importante. Que aí você já comprou o meu curso, né? Você vai acompanhando ali, ó, as videoaulas que você vai conseguir reproduzir com bastante facilidade. Qualquer dúvida, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, estou à disposição. Dô marigato gozaimastá. Tchau.